Eu recebo muitas mensagens falando assim, nossa Joel, eu adoro teus vídeos, você fala tão bem, você se comunica tão bem, a sua didática é tão boa, queria ter nascido com esse seu dom de falar em público. E o assunto de hoje é exatamente esse, como falar em público. E eu já começo te falando uma coisa, eu não nasci com dom nenhum, eu falava muito mal em público, eu tinha medo, eu tinha vergonha, eu tremia e eu desenvolvi isso com treinamento. Então se você quiser saber o que eu fiz para aprender a falar bem em público e treinar essa minha habilidade que hoje eu faço muito bem, fica aqui nesse vídeo que o vídeo é para você. Mas antes, se você ainda não assinou o canal, assina aqui o canal, ativa as notificações porque todas as terças e quintas tem vídeo especial aqui no canal para você. Vamos embora, Academia de Campeões! Uma coisa importante antes da gente começar é, por que as pessoas têm medo de falar em público? As pessoas têm medo de falar em público porque elas têm medo de parecerem tolas e elas têm medo de não serem aceitas. E quando você não é aceito pela sociedade, você fere um princípio das necessidades básicas que já foi proposto pelo Abraham Maslow, que é necessidade social, necessidade de estima, necessidade de reconhecimento. Nós temos essa necessidade das pessoas falarem, pô, que legal o teu trabalho, bacana, cara, você está melhorando, pô, parabéns, esse seu projeto está muito legal. Então quando a gente não tem essa, vamos dizer assim, esse retorno, a gente não quer se expor. Então a não aprovação social faz com que a gente entrei e fale, não, 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 não vou falar não, não vou falar não. Por isso que esse vídeo eu vou te trazer cinco pilares essenciais para você que isso vai acabar se você treinar. Eu estou nesse mercado de palestras já tem muitos anos, tem mais de 10 anos. Eu fui professor universitário durante 11 anos, eu estou nas palestras desde 2001 e eu palestro o Brasil inteiro. Dá uma olhada aí em algumas das palestras mais importantes que eu participei na minha vida. E também dá uma olhada no tanto de pessoas que eu já tive a oportunidade de palestrar junto e também palestrar nos próprios eventos dessas pessoas ou elas nos meus eventos. Oi pessoal, tudo bem? Tá bom? Então deixa eu ver quem conhece, quem conhece João Paulo, quem conhece, tá bom, bacana. Viu aí, né? E você deve estar pensando, cara, eu queria falar como o Joel, ele tem uma habilidade, ele tem um dom. Então eu quero dizer uma coisa pra você, não tenho dom, não nasci com esse dom, foi uma competência que eu desenvolvi. Isso não foi uma coisa que nasceu comigo, foi uma coisa que eu desenvolvi, uma coisa que eu treinei. Por isso que eu estou com essa camiseta aqui, ó, o sucesso é treinado. Pra te inspirar e pra realmente fortalecer isso na sua cabeça, cara, você consegue treinar isso. Agora tem uma coisa muito importante que a gente tem que falar antes de eu começar a falar as etapas que eu fiz e uma metodologia que você pode aplicar e colocar na sua vida imediatamente. Muitas pesquisas, muitos estudos mostram que o medo de falar em público acomete grande parte da população mundial. Tem estudo que fala que falar em público fica acima, né? O medo das pessoas de falar em público fica acima, tem o medo delas terem um problema financeiro, uma crise financeira, ou até medo de morrer por alguma doença. Ou seja, o cara tem mais medo de falar em público do que ficar doente. Ou o cara tem mais medo, a mulher tem mais medo de falar em público do que realmente ter um problema financeiro. Eu dei aula na faculdade durante 11 anos e todos os anos tem aquele tal do TCC, apresentação, né? Trabalho de conclusão de curso no TCC. E aí vinham e eu orientei vários alunos na faculdade e aí vinham lá, os alunos se preparavam, escreviam o texto, mandavam o manuscrito, revisavam, ficava tudo bacana, a gente fazia a apresentação e na hora de falar, e eles ficavam muito nervosos. Eu tive uma aluna uma vez que ela não conseguiu falar. Chorou, 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 ela não conseguiu falar. Eu tive uma outra aluna que ela chegou assim com uma cara meio assim, meio down, com o olho baixo. Eu falei, o que aconteceu? Ela já tomei seis calmantes, ela tava dopada, ela tava sedada na hora da fala. Eu tive aluno que gaguejou, eu tive aluna que realmente sentiu náusea. Aí você pode pensar, ah, isso é uma coisa de jovens, a turma que tá estudando não é. Porque eu também já fui em evento de pessoas mais velhas, as pessoas mais experientes, que elas também não conseguem falar. Então falar em público é algo que acomete, né, o medo de falar em público acomete muitas pessoas. Eu tenho um filho pequenininho, o Little Johnny. Você tá vendo a fotinho dele aqui, ele é muito fofo, muito querido. E uma das coisas que eu vou estimular, já tô começando a estimular meu filho, é que ele consiga falar em público. Então quando você coloca ele numa situação onde ele tem que se expor, onde ele tem que apresentar umas ideias, onde ele tem que convencer as pessoas, que ele tem que arguir, isso vai treinar com o que ele fala em público. Porque falar em público, defender as suas ideias, defender os seus ideais, é algo muito importante pra você. Eu sempre faço vídeo aqui, ó, e aqui tem os meus livros. Eu vou pegar dois livros legais que eu sugiro que você leia. Tem dois livros muito legais pra vocês, do Reinaldo Polito, 29 minutos para falar em público. Aliás, o Reinaldo é uma autoridade nesse assunto. Ele tem muitos livros publicados, ele dá curso sobre esse assunto, é meu amigo também. E esse é um livro muito, muito importante, com técnicas e ferramentas e estratégias pra você falar bem em público, como você se apresenta numa reunião, como que você apresenta um projeto, como que você fala de frente pra uma audiência, de frente pro público, pra apresentar algo pra 3, 4, 5, 6, 7, 100, 200, 500 pessoas. E um outro livro muito, muito, muito bacana do Roberto Tiniachique também. Roberto que também, ele tá lá na parte de trás do meu livro, 100% presente. Só parando aqui pra fazer um jabá, aqui embaixo na descrição tem um link pra você comprar o livro. E aí o Roberto, ele fala aqui sobre fazer apresentações poderosas. Esses dois livros são bem legais, ó. Bem legais pra vocês. Eu aprendi muito sobre esses livros. E também li outros, pratiquei, fiz curso e eu falo em público desde muito menino. Lá na faculdade, quando eu fiz faculdade, eu preferia trocar os slides. Na verdade não era nem slide na época, eram aquelas lâminas assim. Eu preferia trocar as lâminas, né, daquele retroprojetor, naquela época era isso. Do que falar, do que apresentar os trabalhos na faculdade. Era terrível pra mim, terrível pra mim. Só que eu tive que fazer isso. O meu trabalho exigiu que eu me comunicasse bem. E aí eu tenho 5 pontos que vão fazer com que você fale bem sempre. Não são 5 pontos em ordem de importância. Mas esses 5 pilares, esses 5 fundamentos, são princípios que vão fazer com que você fale bem em público todas as vezes. Adicionado, obviamente, ao treino. Porque o sucesso é treino. Então vai lá. Primeiro ponto. Você tem que ter naturalidade pra falar. Pode acreditar no que eu tô te falando. Você tem que falar de maneira natural. Tem uma frase do Aristóteles que eu gosto muito, que é assim, ó. Então, todas as vezes que você for se comunicar, você tem que ter uma retórica simples, natural, falando com as pessoas, interagindo, engajando, conversando, perguntando. Tem muita gente que fala assim, oi, tudo bem? Bom dia. Olha, nós estamos aqui agora e você vai olhar aqui de acordo com esse slide, de acordo com essa apresentação. A pessoa só tá falando para uma outra. Ela tá falando com. Não tá conversando. Não tá olhando o olho no olho. Ah, tem um ponto aí muito importante na naturalidade que é assim, tem muita gente que tem dificuldade de olhar no olho. Então eu começo a olhar no olho da pessoa e eu desvio porque eu sinto vergonha. Se você olhar aqui, entre o olho e o outro tem esse espaçozinho aqui, né? Que é meio quase que na testa aqui. Se você olhar nesse ponto aqui das pessoas vai ficar mais fácil. Ela não vai perceber que você não está olhando diretamente no olho dela, mas ela vai notar e ela vai ter a percepção que você tá olhando pra ela. Então olhar nesse ponto aqui é muito bacana. Então o primeiro ponto, você tem que falar com naturalidade. Primeira vez que eu dei aula na faculdade, eu era uma sexta-feira à noite. E aí eu tava muito, muito, muito nervoso, muito. E aí eu cheguei na faculdade, eu tinha 25 anos, e eu falei assim, olha gente, eu tô muito nervoso. Mais alguém aqui ficar nervoso ao falar em público? E aí os alunos levantaram a mão. Bom, aquela naturalidade foi muito boa, foi muito importante pra mim porque quebrou o gelo. E eu lembro que eu falei assim também, olha, quando é sexta-feira à noite, se pelo menos a metade da turma ficar até o final da aula, porque o bar tá ali do lado, porque você quer sair, de repente você quer ir pra sua casa, eu já vou estar muito satisfeito. Então ao final, ninguém saiu e eu fui aplaudido por conta dessa naturalidade. Então primeiro ponto, seja natural. Pode confiar em mim. Não seja duro, não seja rígido, não precisa ficar tenso. Naturalidade. É o primeiro ponto. Segundo ponto que é muito importante, a gente tem medo de falar aquilo que a gente não domina. Então o segundo ponto é dominar o conteúdo. Você tem que falar sobre o conteúdo, você domina. Porque as pessoas, aí eu tenho medo de falar em público. Todas as vezes que eu tô conversando com alguém, tô dando treino, tô dando mentoria, tô dando uma palestra, eu pergunto assim, quem é que tem medo de falar em público? Aí uma turma levanta. Aí eu falo assim, eu sei porque você tem medo de falar em público. Você tem medo de falar em público porque você não treina. Porque quando você treinar, você não vai ter medo de falar em público. E aí uma coisa muito importante é quando você for treinar pra falar algo em público, que seja algo que você domina. O conteúdo é muito importante pra você. Então se exponha, sempre isso vai te ajudar, mas comece naquilo que você domina. Fale o assunto que você domina. Porque mesmo nervoso e mesmo nervosa, você ainda continua dominando o assunto. Agora imagina o seguinte, você tá nervoso, você tá nervosa e você não domina o assunto. Aí é uma lambança total. Portanto, domine o conteúdo. Pega daquilo que você entende. Pega evidência, pega artigo, pega trabalho, pega pesquisa, pega as coisas que você realmente olhou, observou, faz as suas análises e alina aquele ponto específico, no assunto específico, independente se você vai estar nervoso ou nervosa. Você domina o que você faz. Não como você tá falando. Portanto, tem uma frase do Oxo, né? Nós temos medo de tudo aquilo que a gente desconhece. Se você conhece, o medo vai saindo, porque o assunto, ele faz parte do teu dia a dia. Então, o segundo ponto é conteúdo. Terceiro ponto é timing. Timing é uma coisa muito importante quando você fala, mas é uma coisa que é difícil de explicar. É só, vamos dizer assim, a prática que vai te mostrar. Mas tem horas que você tem que ouvir. Tem horas que você tem que falar. Tem horas que você tem que falar mais rápido. Tem horas que você tem que falar mais lento. Então, esse timing, volume da tua voz, da velocidade das palavras que você coloca, da tua expressão corporal, da tua linguagem corporal, é muito importante. Mas, sobretudo, quando algumas pessoas interrompem você. Uma pessoa que fala bem em público, ela consegue ser interrompida, fazer uma intervenção e voltar de onde ela parou. Por quê? Porque ela não perde uma tal de linha mestra. A linha mestra é simplesmente você ter claro onde você quer chegar. Bons comunicadores, eles partem do princípio. Onde que eu quero chegar? Ao final da minha apresentação, ao final do meu verso, ao final da minha abordagem, o que que eu quero setar na mente das pessoas? E aí, você não vai se perder. Porque tem gente que pergunta. Eu queria, posso fazer uma pergunta pra você? Aí, algumas pessoas falam. Não, eu te respondo no final. E tem gente, tá bom. E aí, não responde no final. Tem outras que falam, posso explicar tudo? E depois você realmente me pergunta. Essas pessoas que falam desse jeito, elas se confundem. Elas se atrapalham por dois motivos, na minha opinião. Primeiro, porque elas não têm uma linha mestra. E segundo, porque elas estão mais preocupadas em transmitir um conteúdo. Elas não querem falar com as pessoas. Elas querem falar para as pessoas. Então, olha, eu vou te falar tudo que tá aqui. E depois que tudo que estiver aqui, você me pergunta. Outra, os caras que falam bem, eles vão falar assim. Gente, olha, apresentações poderosas. Eu vou fazer um bate-papo sobre esse assunto. Se você quiser me interromper, a gente vai ficar conversando. Isso é muito importante, porque a gente vai interagir. Mas na cabeça desse comunicador, ele sabe. No final, eu quero que ele tenha isso claro, que é minha linha mestra. Então, o timing é o timing que é uma hora que você tem que ouvir. Uma hora você tem que falar. Uma hora você tem que acelerar. Uma hora você tem que fazer pausa. Se você realmente quer que as pessoas reflitam, você faz uma pergunta, então você tem que esperar. Quantas vezes eu já fui num evento, ou quantas vezes eu já fui num seminário, que o comunicador fala assim, por exemplo, pessoal, vou fazer uma pergunta para vocês. Por que vocês acham que as pessoas estão pensando com esse viés, com esse erro cognitivo? Vocês não acham que é por causa disso? Poxa, não deu nem tempo da pessoa parar para pensar. Ela não teve o timing. Você não acha que tal, 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 tal? Isso não é uma pergunta. Isso é uma pergunta afirmando. Você não acha? Não, pode ser que eu não ache. É melhor que eu diga assim, qual a sua opinião frente a tal situação, tal circunstância? Aí o cara, pô, não sei. Pensa. Isso é timing. É isso que faz a comunicação ficar boa. Porque tem um quarto ponto aí agora que eu vou falar para você, que se chama audiência. Numa comunicação, você precisa se concentrar na audiência. Se você vai num lugar e a pessoa está falando e o outro, a audiência, está olhando no celular, a culpa não é da pessoa que está olhando no celular. A culpa é... Porque tem que ter culpado nessa história, né? Tem que ter culpado e responsável nessa história. A culpa é da comunicação que está falha. Talvez o conteúdo seja importante. Talvez o assunto seja pertinente. Mas a forma como ele é passado gera desinteresse na audiência. Ah, não é? Está meio chato. Esse slide está meio escuro. Esse palestrante ou essa comunicadora está falando de um jeito estranho. Ou está falando com gíria. Ou está falando baixo. Ou está falando difícil. Ou está falando lento. Mas até queria saber sobre esse assunto, mas não está dando. Quantas vezes você já não foi em um evento? Pô, vai ter um assunto sobre tal. Sobre cardiologia. Sobre hormônio. Sobre emagrecimento. Sobre educação financeira. Sobre crença. Sobre educação. Sobre pedagogia. Sobre psicologia. Eu estou indo atrás desse assunto. Aí chega lá um assunto e você fala Nossa, é a palestra ruim. É a palestra que for riu. Não o conteúdo que for riu. Portanto, a audiência é muito importante. Você está atento à audiência. Se a audiência não está prestando atenção, é porque a forma como você está falando não está bacana. E neste momento, aquela frase do Aristóteles é ainda mais forte ainda. Não é falar para as pessoas. É falar com as pessoas. Então, quarto ponto é audiência. E quinto ponto, não adianta. Linguagem verbal e linguagem não verbal. Se você está coçando a cabeça na hora que você responde, você está com dúvidas. Se você está com os ombros rodados para dentro, essa rotação interna do ombro. Aí você vai falar, pô, eu estou meio tímido. Se você está com a unha, você está meio ansioso. Se você fica andando para lá e para cá. Sabe aqueles palestras aí? Fica andando para lá e para cá rápido. Olhando para baixo, olhando para baixo, olhando para baixo, olhando para baixo. Aquelas palestras. Aquela comunicação que você realmente olha para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Você não está gerando esse contato visual. Ou a pessoa está olhando para cá. A comunicação verbal e não verbal é muito importante. As evidências científicas já mostraram que a nossa comunicação é muito maior quando a gente move o nosso corpo, como que a gente se expressa do que a gente fala. Primeiro, o que a gente fala representa muito menos do como a gente fala que representa menos da nossa linguagem não verbal, que é o nosso corpo. Então a tua roupa, então o teu cabelo, a tua postura, ou a forma como você anda pelo ambiente, isso mostra ou segurança ou insegurança. Isso mostra força, isso mostra fraqueza. E toda essa comunicação, ela faz parte de falar bem público. Então é o seguinte, todos esses pontos que eu falei para você. Eu falei sobre naturalidade, eu falei sobre conteúdo, eu falei sobre timing, eu falei sobre audiência, eu falei sobre linguagem verbal e não verbal. Todos esses pontos vão fazer o melhor. São capazes, tá? Eles não vão fazer nada por você, mas eles são capazes de te transformar num grande orador e comunicador. E o que você tem que fazer? Treinar. Minha dica para você é que você treine todos os dias. Que todas as oportunidades que você tiver de expressar alguma coisa, você utilize, você use. Treinar. Minha dica para você é que você treine todos os dias. Que todas as oportunidades que você tiver de expressar alguma coisa, você utilize, você use. Fala para o seu amigo, fala para a sua família, fala na sua faculdade, no seu trabalho. Pega um livro como esse aqui, explica, cria um vídeo na internet, explica para as pessoas, faz um trabalho sobre ele, faz uma resenha sobre ele, faz um áudio sobre ele. Ah, tem uma oportunidade de palestrar? Vai palestrar. Eu sempre falo assim, faça 200 palestras de graça, porque isso vai te dar uma capacidade muito grande, que é a capacidade de você se comunicar. E não se esqueça, não se esqueça, o campeão, ele não nasce pronto. E o sucesso é treinável. Eu palestro hoje no Brasil e no mundo, mas eu comecei como uma pessoa que não tinha essa competência, que tinha vergonha, que tinha medo, e desenvolvi no decorrer do tempo. Quanto tempo eu vou levar, Joel? Depende de quanto de energia, quanto de prática, quanto de esforço você colocar. Uma coisa certa, você vai conseguir. Então, esses mecanismos vão fazer você uma pessoa, vamos dizer assim, normal, mediana, para um grande comunicador. E isso vai fazer diferença total na sua vida. Ok? Esse foi o vídeo de hoje. Deixa um comentário, me diga o que você achou, tudo isso aqui é importante, compartilha. Todas as terças e quintas, a gente coloca aqui um material para você, super especial. Academia de Campeões é realmente treinar você para você atingir os seus objetivos. E eu tenho certeza que tem gente que precisa desse conteúdo também, então manda para elas. Ok? Grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo.